Antes de começar o vídeo gostaria que você conhecesse o canal do Everton Jr. Lá tem notícias, mistérios, ufologias, sobrenatural e muito mais. Canal Everton Jr. Inscreva-se no canal Everton Jr. E quando se inscrever não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. A medicina tem avançado muito nas últimas décadas. É realmente surpreendente quando você olha para o quão longe ela chegou, mesmo nos últimos 100 anos. Porém, tudo que já foi descoberto só nos mostra o quanto nossos corpos ainda são um mistério. Nesse mundo, muitas pessoas são internadas como loucas, porém às vezes não são loucas. Isso pode acontecer até mesmo com você. Vou contar para vocês o caso de Susana Kerland. Quando Susana Kerland chegou no hospital, para o que parecia ser problemas psiquiátricos. Os médicos ficaram surpresos ao saber o que realmente estava acontecendo. Susana Kerland era uma jovem saudável com um futuro brilhante. Mal ela sabia que sua vida iria tomar um rumo inesperado. Um dia ela começou a desenvolver sensações estranhas. Ela pensou que sua casa estava cheia de percevejos e ela contratou um exterminador, mas acabou não encontrando nada. Todo mundo pensou, essa mulher está maluca. Logo, ela estava se tornando constantemente cansada e foi incapaz até mesmo de trabalhar. Se isso não fosse o suficiente, ela também desenvolveu paranoia, alucinações e começou a ter convulsões violentas. Ela foi internada no hospital, mas infelizmente tornou-se violenta e agressiva com as pessoas e até mesmo sua própria família e amigos. O hospital achou que ela não tinha mais jeito e iniciou o processo para interná-la em uma clínica psiquiátrica, quando eles determinaram que ela estava tendo um colapso nervoso. Mas um dos médicos não se conformava e queria tentar descobrir o que estava errado com essa garota. E preste atenção agora no que ele fez e que mudou totalmente o rumo da história. Antes dela ser levada para a clínica psiquiátrica, ele fez um teste final. Ele pediu para ela desenhar um relógio. Quando ela desenhou, ele ficou boquiaberto. Esta é a imagem que ela desenhou. Ele confirmou as suspeitas de que a insanidade desta menina estava sendo causada por uma condição física. O fato dela colocar todos os números do lado direito foi a indicação de que ela tinha sofrido danos cerebrais. Ele diagnosticou-a com anti-NMDA, receptor encefalite, uma doença na qual os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico atacam o cérebro. Se não tratada, Susana teria caído em um coma profundo e provavelmente morreria. Felizmente, ela foi capaz de receber o tratamento adequado e foi liberada depois de um mês no hospital. Ela até já escreveu um livro que documenta sua experiência. A vida realmente é surpreendente. Imagine ser levado à força para um hospital de saúde mental porque as pessoas simplesmente pensam que você está louco, quando na realidade o seu próprio corpo estava atacando o seu cérebro. Felizmente, esse médico foi capaz de deduzir a condição dela antes que sua suposta loucura a destruísse. Essa foi a história de Susana Kerlin. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Compartilhe os mistérios e inscreva-se no canal porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. O que você sabe que os mistérios não têm fim.